Música Bem, Ferecho, eu sou professor da rede municipal, representando um grupo de colegas, gostaríamos de passar as suas mãos nesse documento, representando uma série de preocupações e algumas reivindicações sobre o que a gente vive hoje na rede municipal de educação. Reunir professores, reunir pessoas que vivem a educação no seu dia a dia, ouvir, receber um documento, ler e criar compromisso. Isso tem que ser política pública, isso tem que ser o espírito da condução de uma secretaria de educação, não é o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Está feito o compromisso, está construído. Ao contrário do que o prefeito disse no debate da Bandeirantes, os professores não me parecem muito satisfeitos com a sua realidade, então quem não está satisfeito, quem acha que pode contribuir, essa é uma campanha que está a serviço das lutas justas. Então nós temos um encontro, eu, a campanha e os educadores, sábado na ACM, duas horas da tarde, dia 25, para debatermos a situação da educação e avançarmos num projeto de cidade que tenha uma educação libertadora, que tenha uma educação de qualidade, que valorize os seus profissionais e que pense na educação como um direito, que pense na educação como um instrumento de mudança concreta da cidade. Enquanto todos vocês, dia 25, na ACM, na Lapa, às duas horas da tarde. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Legenda por Sônia Ruberti